A nossa aula de hoje é sobre a crase. Crase uso fácil, crase sem crise. Crase é uma coisa que causa bastante crise. Eu tenho visto muitas propagandas por aí, coisas escritas em lojas, enfim, muitos posts no Facebook, nos WhatsApps da vida e com crase completamente errada. Então, eu resolvi fazer essa aula e chamá-la de crase sem crise. Depois eu descobri que tem vários outros vídeos no YouTube de outras pessoas que falam que tem o mesmo título, crase sem crise. Mas, enfim, esse aqui é meu, eu não assisti aos outros, eu só vi que havia esses títulos, eu não copiei, é que todos nós tivemos, eu acho que é a mesma ideia, né? Crase sem crise, crase uso fácil. Vamos ver se a partir dessas dicas rápidas que eu darei nesse vídeo, vocês conseguem entender e fazer do uso da crase algo mais fácil. Crase, o que é a crase? É a junção de A preposição mais A artigo. Para usar a crase, eu não preciso saber o que é artigo, o que é preposição, A mais A, mas eu preciso ter uma noção, uma ideia do que eu estou fazendo e do que é a língua que eu estou usando, né? Então, é bom saber que crase é o quê? É A mais A. A preposição mais A artigo. E A artigo, o A preposição corresponde ao para. E o A artigo é aquilo que se coloca antes de um feminino, por exemplo, a Maria, a Joaquina, a parede, a régua, a caneta, né? Que se contrapõe ao O, o menino, o João, o Joaquim, tudo bem? Regra fácil para crase. A gente vai decorar assim. A é igual a D que é igual a EN. Então, esse A é preposição, é o tal do para. Ele corresponde a D que corresponde a EN. Então, A, D, EN. A, O corresponde a DO que corresponde a NO. Então, A, O é D, O e EN, O. Ao, DO e NO. Por sua vez, A, A, que é A mais A, corresponde a DA, que é DA, e corresponde a NA, que é EM, A. Então, para memorizar e para não usarem corretamente, a gente vai pensar assim. A, D, EN. Ao, DO, NO. A, DA, NA. E aí, vocês vão ver pelos exemplos como é que as coisas vão funcionar. A, D, EN. Sou de Salvador, por exemplo. Então, eu falo sou de Salvador, não falo sou da Salvador, da Salvador, sou do Salvador, eu sou de Salvador, de Salvador, o lugar, o estado, perdão, o estado não, a cidade, mas cidade, a gente fala de Salvador, né? Estou em Salvador, em Salvador. Eu não digo estou no Salvador, na Salvador, estou em Salvador. Portanto, vou a Salvador, perceberam? Então, eu não vou dizer vou a Salvador, a não ser que eu dissesse vou a cidade de Salvador. Mas aqui, eu não estou dizendo a palavra cidade, né? Eu só estou dizendo diretamente o nome dessa cidade. Então, como eu digo sou de Salvador, estou em Salvador, vou a Salvador, sem crase. Perceberam a regra? A, D, EN. Outro exemplo. Por exemplo, eu digo gosto de médicos. Então, eu creio em médicos. Portanto, eu vou a médicos. Vou a médicos, a vários médicos. Eu já vi muita gente escrevendo vou a médicos. Mas não, porque primeiro, médicos é uma palavra masculina. Então, não caberia dizer a, a médicos. Para a médicos. Porque o a, em crase, é igual a para a. E aí, fica errado eu dizer vou para a médicos. Eu vou a médicos. Porque não são a médicos, são os médicos. Poderia dizer vou aos médicos. Aí, diria aos médicos de coluna, aos médicos de rim. Perceberam? Eu já vi muita gente escrevendo assim. Vou a médicos. Não está correto. Vou a, sem crase, médicos. A, o, do, e no. Sou do rio. Do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Não importa. Sou do rio. Então, estou no rio. Portanto, eu vou a, o, rio. Perceberam? Não vou a, rio. É, dificilmente as pessoas escrevem assim. Mas eu só estou fazendo uma comparação para que vocês entendam o uso da crase, que é o a mais a. A, da e na. Que corresponde ao, a, o, do, no, a, da, na. Sou da Bahia. Então, como eu disse antes, sou do rio, sou da Bahia. Estou na Bahia. Estava no rio, agora estou na Bahia. Aí, eu disse vou ao rio e agora vou a, a, Bahia. Perceberam esse a, a, que se assinala, sinaliza com o acento grave, que nós chamamos crase. Na verdade, a crase não é o acento grave. A crase é a junção do a mais a. E aí, se marca com acento grave. Corresponde a, a junção de a mais o. A, 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 o, voo. A, o, rio, voo. A, a, Bahia. Crase. A, como eu disse antes, pode ser, pode corresponder a para, a, também. Pode ficar mais fácil se a gente trocar para saber se é para, a, para saber se é a, a, com crase, né? Eu posso trocar por para, a. Entregue o pacote para a Maria. Entregue o pacote para a Maria. Então, entregue o a Maria. Simples, simples assim. Entregue o a, a Maria. Se fosse para o Pedro, seria a, o, Pedro. A, Maria. Disse a verdade para minha mãe. Disse a verdade a, a, minha mãe. A, minha mãe. É, aqui, deu para entender, né? Para a. Por exemplo, se fosse entregue o pacote para o Pedro, ao Pedro. Para a Maria, a, a, Maria. E acento grave. A, então, é a mais a que corresponde a ao, que é a mais o. Sucumbir a tentação, para a tentação. É uma correspondência de sucumbir ao pecado, perceberam? Então, se eu, eu tenho dúvidas de algum tipo de expressão, se uso ou não uso a crase, então, eu posso trocar por um masculino, né? Alguma coisa semelhante para ver, para fazer o teste. Se é sucumbir ao pecado, portanto, vai ser sucumbir à tentação. A sucumbir, o que é sucumbir? Que é uma palavra meio difícil. Sucumbir é render-se a, entregar-se a alguma coisa. No caso, entregar-se à tentação ou ao pecado. Prefiro o verão ao inverno. Muita gente diz, prefiro o verão do que o inverno. Ou o inverno do que o verão. Não, está errado. Não dizemos, não devemos dizer. Prefiro uma coisa do que outra. O correto é, prefiro uma coisa à outra. Quando é masculino, prefiro o verão ao inverno. Então, no feminino, prefiro o outono à primavera. Eu sempre falo à, para assinalar que aqui existem dois as em um. São os dois em um, né? E algumas expressões que nós devemos memorizar, porque elas têm crase. Às vezes, às vésperas, às cinco da tarde, às três, às duas, às quatro da tarde. Às avessas, que é ao contrário. Às avessas, ao contrário. Às vezes, vou ao teatro. Estamos às vésperas das eleições presidenciais. Chegarei às cinco da tarde, às cinco da tarde, no horário. Está tudo às avessas, tudo ao contrário. Então, guardando algumas expressões, levam crase. Às vezes, às vésperas, às cinco da tarde, às avessas. Não há crase antes de masculino. Eu já falei que se a crase é o A mais o A, e A é feminino, ele vai antes de palavras femininas. Portanto, não tem crase antes de masculino. Então, não dizemos, por exemplo, a pé. Não escrevemos a pé craseado, porque pé é uma palavra masculina. Então, vou a pé. É uma expressão e fechou aí. A pé. Quando muito seria a o pé, mas não é assim como nós falamos. Porque Deus não quis assim, porque os falantes não quiseram assim, porque assim não se diz. Vou a pé. A bordo, a mesma coisa. Já vi muitas pessoas escrevendo, como escrevem a pé com crase, a bordo com acento grave, né? Não, porque bordo também é uma palavra masculina. Antes de masculino, não vai crase, gente. Não vai a A, tá? A bordo. A cavalo. Pior ainda, né? Porque não é, se fosse a égua, mas é cavalo. Cavalo é masculino. Então, e é o cavalo. Então, não cabe dizer a, a cavalo. Eu vou a cavalo. A é como se fosse em, entendeu? Em bordo, em pé, entre aspas, claro, porque nós não falamos assim. Essas são expressões, são expressões e são expressões constituídas de palavras masculinas. Portanto, não cabe crase aqui de maneira nenhuma. A mesma coisa, prazo. A prazo, eu compro a prazo. A prazo, sem crase. Se você entrar numa loja e tiver escrito aí a prazo, você vai e peça um desconto se tiver com crase. Fala assim, olha, o português tá errado. Quero um desconto porque a propaganda tá, é um atentado ao pudor da língua portuguesa, tá? Não a crase antes de masculino. Fez um gol a Neymar. Mas Neymar é uma palavra masculina. Eu acabei de dizer que não tem crase antes de masculino. Por que que tem uma crase aqui na frente de Neymar? Se Neymar é um jogador e é masculino? Porque está implícita a expressão a moda de. Fez um gol a moda de Neymar. Então, é na moda, né? De Neymar. Como Neymar. Então, mesmo que eu não tenha escrito essa frase, esse A craseado, ele está combinando com a expressão moda de. Tudo bem? Não a crase antes de verbo também. Eu vejo muitas pessoas craseando antes de verbos. Vamos ver alguns exemplos. As pesquisas de Fleming levaram-no a descobrir a penicilina. Fleming foi, como se vê, por exemplo, quem descobriu a penicilina. Foi por um acaso, mas agora não vem ao caso isso. Mas levaram-no a descobrir. Esse a descobrir não tem crase. Não é levaram-no a descobrir. Porque descobrir não é uma palavra feminina. Não é como a Maria, a caneta, a descobrir. Descobrir é verbo. Verbo não tem gênero. Gênero, né? Gênero é masculino e feminino no caso das palavras. A gente fala de gênero. Não tem gênero a descobrir. Agora, se fosse a descoberta, sim. Porque descoberta é uma palavra feminina. Então, as pesquisas de Fleming levaram-no, conduziram-no, conduziram-no a descoberta. Conduziram-no para a descoberta da penicilina. O que corresponde à expressão ao descobrimento. Então, a O, descobrimento, a A, descoberta. Bom, era isso que eu tinha para dizer de uma forma breve e rápida sobre a crase. Eu espero que tenha ajudado, que ajude vocês que esclareçam o uso da crase. Acessem, por favor, o meu canal. Inscrevam-se, cliquem no curtir, no ok, me gusta, sei lá, porque eu tenho vídeos em português, em espanhol, vídeos de aulas em português, vídeos de aulas em espanhol, vídeos de poesias e vídeos também de piadas. Por favor, acessem o canal. Se vocês realmente curtirem, ponham curtir e se inscrevam, por favor, tá? Para me ajudarem, me darem mais alento para fazer essas aulas. Meu canal é maripombo, maripombo, maripombo duas vezes, porque para dizer que sou eu, sou eu mesma, porque existe uma outra maripombo, mas não é maripombo de aulas. Essa aqui sou eu, uma das minhas versões. Meu canal do YouTube é esse. E essa daqui é a foto que tem no canal neste momento. Eu agradeço a vocês pela paciência e peço novamente que se inscrevam no canal e curto. Muito obrigada. Até as próximas aulas.